Olá, seja bem-vindo. Hoje o Trocando IDS TV veio até o Teatro do Mauá acompanhar a peça teatral A Nossa Hora Chegou e vamos mostrar para você os melhores momentos dessa noite. Acompanhe! 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 da mulher que ser mãe. Quero te dar os parabéns então, peça maravilhosa e obrigada por ter nos cedido essa entrevista. Obrigado a vocês e tudo de bom para vocês. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, cause you won't. Listen, listen. I'm here alone and girls' groans. I'm not at home in my own bones. 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 I'm trying to die to die for my life. You should never know. Now I'm done believing you. I'm not at home in my own bones. Vou conversar agora com a Alana Asaf, ela que é atriz da peça Nossa Hora chegou. Alana, conta pra gente como que é pra ti ser mulher. Tá em cima do palco representando mulheres e falar para outras mulheres. Olha, é maravilhoso porque essa peça fala sobre isso, é inspirada no livro de mulheres célebres, né? E é maravilhoso poder falar para outras mulheres aquilo que a gente passa, né? Inclusive porque ser mulher no Brasil nos dias de hoje é uma coisa difícil, a gente anda com medo, né? Mas é maravilhoso porque eu tive o Pocket Show depois, eu cantei a música como os nossos pais também, que é uma música que tem toda, né? Toda uma crítica por trás. E essa peça é maravilhosa porque te faz rir, te faz pensar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sobre tudo isso, te faz refletir sobre o mundo que vivemos e como é ser mulher. E contando isso de uma forma engraçada. O que que tu achou então do público aqui hoje, né? Deu pra perceber que eles gostaram bastante, aplaudiram de pé, né? Sim, sim, o povo aqui eu adorei. Eu adoro o Sul, a gente tá em turnê pelo Sul e eu acho o povo daqui muito caloroso, muito receptivo. Eu acho isso muito legal. E assim, o povo aqui é o povo aqui. Estou na companhia da Rosane Schuller. Ela então que veio acompanhar a peça Nossa Hora chegou e vai contar pra gente um pouquinho do que que ela achou então. Rosane, conta pra nós o que que assistiu a peça inteira, o que que tu achou então da encenação? Olha, eu achei o máximo, dava muito boa mesmo. Eu gostei. Eu nunca tinha participado, mas valeu a pena. E bom, dá pra gente contar ao pessoal de casa que tu também saiu com um brinde daqui, foi sorteada, né? O que que tu acha? Vê, assistir a peça e já sai com um brinde? Mas isso é o máximo. Meu Deus, ganhar um brinde, eu até sempre dizia, não acreditei. Não acredito, eu pensei assim, não acredito, não sou eu. Mas valeu a pena. Foi sorteada, tu pode mostrar então pro pessoal de casa o que que tu ganhou de presente? Tirar ele? Ó, viu? Que legal o presente que eu ganhei, ó. Valeu a pena. O que tu acha? Ao meu lado está a Nedir Weber Fontora, Ela que veio, então, assistir a peça. A Nossa Hora chegou e vai contar pra gente o que achou, então. Neiti, conta assim pra nós o que tu achou dessa peça que foi tão bonita. Em primeiro lugar, um evento, eu achei algo, assim, bastante inusitado. Pra Santa Cruz, uma atividade, teatro, música, tudo junto, sabe? A interação com o público, a entrega das flores num dia tão especial, em geral, tão comemorado, que é o Dia da Mulher. Foi, assim, algo muito interessante, muito bonito. O teatro refletiu muitas realidades, elas foram muito felizes, eles foram muito felizes no tema, apresentaram coisas bonitas. As atrizes fizeram um trabalho muito bom, muito bonito. Dá pra dizer que foi uma noite de diversão, uma noite pra comemorar o Dia da Mulher de uma forma diferente. Gente, foi uma forma de inovação, né? Eu achei, assim, muito interessante, muito bonito, muito divertido, muito gostoso. Sabe, senti a vontade de estar ali, né? Muito obrigada, então, pela entrevista e aproveito o coquetel. Ah, não tenha dúvida. Está muito gostoso. E aqui, bastante amigos também, vamos curtir bastante isso. Obrigada. 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 Obrigada.